Olha só, a torcida do Flamengo, cara, essa matéria do Fanáticos aqui, fanaticos.fans é um site que vem crescendo aí, também, assim como BolaVip, mas esse fanaticos.fans, eu quero dizer pra vocês que essa matéria aqui, essa matéria aqui me deixou incomodado. Como que podem escrever uma matéria como essa? Olha a chamada dos caras numa véspera, numa véspera de decisão, mesmo o Flamengo tendo ganho o primeiro jogo 4x0, mas numa véspera de semifinal de Libertadores, os caras me botam uma matéria dessa, a torcida do Flamengo pede a saída de Dorival Júnior pra chegada de Badalá do treinador. Meu Deus do céu, eu teria vergonha de publicar uma notícia dessa. Cara, que absurdo, é sempre, né, meu cara, é sempre os caras querendo criar crise, criar confusão. Uma coisa é a torcida do Flamengo criticar que ele não colocou o time completo, critica, mas o trabalho do Dorival tá incrível. Isso chega a ser sacanagem. Isso chega a ser sacanagem. Aí fala que depois do jogo, uma chuva de críticas aconteceu nas redes sociais, inclusive com torcedores pedindo a saída do Dorival e a chegada do Sampaoli, livre no mercado e com grandes olhos pra voltar a trabalhar no futebol brasileiro. Cara, eles pegaram aqui dois ou três posts aqui no Twitter, cara, de três pessoas aí, três torcedores. Dois ou três, os caras pegaram. Sampaoli só não foi campeão do Brasil em 2019 com aquele time repleto de perebas, porque do outro lado estava o Flamengo do Jorge Jesus. 2023 eu iria de Galhardo e o Sampaoli. Acho que eles têm a ambição necessária pra ser treinador do Flamengo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Os caras pegaram dois tweets, dois tweets, e colocaram como sendo a torcida do Flamengo pede a saída do Dorival. Os caras pegaram dois tweets. Dois tweets como fonte. Dois. Cara, quer reclamar do que aconteceu no jogo de domingo? Beleza. Agora isso é vergonhoso. Na moral, botar essa pressão assim na véspera da semifinal, chega a ser sacanagem. Tô errado, meu parceiro. Claro que não. Claro que não. A cara da imprensa paulista lá, que tá querendo cavar alguma coisa pra gente ver se desestabiliza o Flamengo. É brincadeira. É brincadeira. No torcedores.com, saiu aqui, entenda por que Pulgar e Varela já são dor de cabeça pra Dorival. Aí aqui fala que, olha, fizeram a estreia e tudo mais, Varela chamou a atenção pelo jogo ofensivo e Pulgar demonstrou um bom passe na saída de bola e boa movimentação na parte defensiva. É, o gol até do Ceará foi em cima deles, né? Mas eles têm muito a crescer aí no Flamengo. Ó, ambos jogam talvez nas posições mais carentes do time. Depois da saída do Arão, o Flamengo teve uma queda na posição de primeiro volante. Mas já a lateral direita é um problema do Rubro Negro desde a saída de Rafinha. Depois, Isla teve algum... Não, Isla não... Eu discordo. Isla não teve bons momentos no Flamengo. Teve um gol bonito só, mas bons momentos no Flamengo, não lembro do Isla, não. É... Aí eles falam aqui que o Rodinei, que sempre foi criticado, tá bem agora. Resta saber agora se Dorival vai escalar os novos reforços quando o Flamengo jogar com o time titular. A tendência é que não. É dor de cabeça pra ele, cara. Isso é dor de cabeça boa, né? É a famosa dor de cabeça boa. Tá com muitos jogadores bons no time e vai ter que escolher. Falar do Everton Ribeiro aqui, que inclusive pode atingir uma marca importante aí. O Everton Ribeiro, a gente teve aí várias vezes sendo cogitado que ele... que ele teria proposta no exterior da Arábia, poderia sair agora nessa janela. E o jornalista Bernardo Ramos, que estava comigo lá no evento em São Paulo, né? Do Brasil Futebol Expo, inclusive que a CBF organizou também, NWB. Cara, eu queria falar com vocês que o Bernardo Ramos conversou com um dirigente do Flamengo que estava lá no evento e o dirigente garantiu que não chegou proposta nenhuma pelo Everton Ribeiro. Que até o momento não chegou nada pelo Everton Ribeiro. E a outra informação que a gente tem é que o Everton Ribeiro quer encerrar a carreira no Flamengo, tá? O Everton Ribeiro já tá numa idade que não tem mercado na Europa. Se tiver mercado é a Arábia e China. A China agora tá todo mundo quebrado por lá. Então é só a Arábia. E o Everton Ribeiro não quer voltar pra lá. O Everton Ribeiro quer encerrar a carreira por aqui. Essa é a informação que a gente tem. Que o Ribeiro, nesse momento, pensa em encerrar aqui no Flamengo. E tá vivendo uma boa fase de novo no Flamengo, né? Inclusive, ele vai se tornar recordista de jogos pelo Flamengo na Libertadores, tá? Olha só. Quando entrar em campo aí nessa quarta-feira, se Deus quiser, vai estar em campo. Contra o Vélez, no Maracanã. Ele escreverá mais um capítulo de sua história no Flamengo. E se tornará o jogador com mais jogos disputados na Libertadores pelo clube. 49. Que honra, hein, Everton? Que maneira, hein? Everton Ribeiro, jogador do Flamengo com mais jogos em Libertadores da história. 49. Tá? Ele fez 48 jogos na goleada sobre o Vélez lá na Argentina. Aí ele brincou. Empatei com o Júnior, que é uma referência do Flamengo e tenho a alegria de conhecê-lo pessoalmente. Nunca sonhei em passar um ídolo como ele. Foi algo que aconteceu jogo a jogo, com muito sacrifício. Conquistei uma Libertadores e agora estamos em uma semifinal. Espero que junto com essa marca venha mais um título. Estou focado em conseguir cada vez mais coisas boas. É sensacional, né? Ele que em cinco edições de Libertadores desde 2018 marcou 11 gols pelo Flamengo. Foi um dos protagonistas de 2019, né? E tem momentos marcantes aí. Fez dois gols em uma mesma partida da Libertadores quatro vezes. Contra o Emelec em 2018. Contra o San José em 2019. E Júnior Barranquilla em 2020 estava lá, né? Tá Jerez também em 2020, 2022. Cara, sensacional. Parabéns aí para o Everton Ribeiro, né? Pelos números aí, pela marca alcançada. Também tem uma notícia aqui. Deixa eu falar da Libertadores antes rapidinho. A premiação da Libertadores pode aumentar para 2023 em 20%. Vai valer mais a pena ser campeão da Copa Libertadores. Olha só. Aumentar de um milhão para cinco, no caso para 1.2 milhão, né? De um milhão, 5.2 milhões de reais. Para 1.2 milhão, 6.2 milhões. A cota de cada jogo como mandante na fase de grupos. Totalizando 3.6 milhões na fase de grupos. Oitavas também pode chegar a 1.2. Quartas 1.5. Aí a porcentagem vai aumentando e tal. E para os finalistas também terá acréscimo. O vice-campeão pode ter o prêmio de 6, 31 milhões de reais. E para o campeão 7 milhões. No caso vai para 7 milhões de dólares, no caso, né? Vai de 6 para 7 milhões de dólares, chegando a 36.3 milhões de reais. E o campeão, 16 milhões de dólares, 83 milhões de reais, ele vai subir. Vai para 18, que significa 93 milhões de reais o campeão da Libertadores ano que vem. O campeão atual recebe 83 milhões pelo título e mais as fases anteriores. Ou seja, o Flamengo pode atingir uma premiação absurda esse ano na Copa Libertadores da América. O Flamengo pode botar a mão numa bolada. O Flamengo está a dois jogos de uma bolada, que pode ajudar inclusive em contratações e tudo mais. E a Globo, né? Foi quem levou os direitos aí de TV aberta no Brasil. A ESPN e a Paramount ficaram com a TV fechada. E a OneFootball levou os highlights aí, melhores momentos dos jogos que poderão passar com certo atraso do confronto ao vivo. Tá certo? Que loucura, né? Que loucura. Então a gente acompanhando aí, vendo que a Libertadores vai aumentar aí a premiação e vai valer cada vez mais. Que já é bom, né? A premiação já é boa. A gente teve também, serve para falar de Libertadores, o ex-atacante do Flamengo espera também, assim como eu, por revanche contra o Palmeiras na final da Libertadores. Eu quero, ó, sabe quem falou? O Val Baiano. Eu quero que o Flamengo enfrente o Palmeiras, para a gente calar de vez esses palmeirenses que estão achando que tem ultimaço. Eles deram sorte na infelicidade do Andréas e a gente perdeu aquele título. Concordo, concordo. E os caras estão cheios de marra, falam um monte de coisa. Então a gente precisa realmente dessa revanche. Eu espero que o Palmeiras vença para a gente ter a chance aí de enfrentar a equipe paulista aí na final da Copa Libertadores.